Olá a todos os leitores do Portal dos Programas, eu sou o Miquel Carrara e venho aqui convidar-vos para assistir à grande estreia do The Voice Portugal na RTP, às 21h, dia 11 de Outubro, é já este domingo, portanto vocês não podem perder o grande regresso do The Voice Portugal, vai ser brutal e conto convosco.